Um intervalo de mais de 30 dias sem usar seu equipamento steel a combustão pode afetar o funcionamento do motor. A razão disso são as reações de vários componentes do combustível durante o armazenamento. Nesse processo, a qualidade do combustível é decisiva. Quanto mais etanol, mais rápido os componentes irão reagir entre si, ocasionando a formação de depósitos no carburador. Isto se aplica a todos os equipamentos à gasolina da Steel, como motosserras, cortadores a disco, roçadeiras e outras ferramentas. Para evitar esse problema, siga as duas etapas a seguir. Antes de começar, você vai precisar de um recipiente para o combustível e um funil. Primeiro, esvazie o tanque de combustível. Para isso, leve a sua máquina em um recipiente adequado a um local bem ventilado. Limpe a área ao redor da tampa do tanque com um pano úmido. Esvazie o tanque de combustível no recipiente, de preferência utilizando um funil. Feche a tampa do tanque. Descarte o restante do combustível conforme as normas locais de segurança e meio ambiente. Agora, você irá retirar todo o combustível restante no carburador. Para uma máquina com bomba manual de combustível, pressione-a pelo menos 5 vezes. Em seguida, ligue sua máquina e deixe-a em marcha lenta até o motor consumir o combustível e se apagar. Seguindo esses passos, vai ficar fácil fazer sua máquina funcionar quando você precisar, mesmo após um longo período sem uso. No manual de instruções, você encontra outras etapas necessárias para o armazenamento da sua ferramenta Steel. O que achou do vídeo? Conte para a gente nos comentários e se inscreva no canal para não perder outros tutoriais. Até logo! link na descrição do vídeo. Vamos lá.